Vou pro topo da montanha, gente! Ai, que loucura! Dá medinho, dá medinho! Quem vier um bate-volta e quiser trazer alguma garrafinha de água, compensa, viu? A garrafinha de água aqui está custando R$ 1,90. Já pras pessoas que ficam hospedadas no hotel, eles dão um cartãozinho, que é tipo um desconto, né? Você pode ter desconto nos produtos que você compra aqui. Então a água de R$ 1,50, em lugar de você pagar R$ 2,40, você paga R$ 1,00, então sai mais barato. Também vocês podem fazer algum passeio por aqui também, pela montanha, e um passeio curto também, viu? E já desse outro lado aqui, ó, tem um albergue, assim, pra aquelas pessoas também que preferem uma hospedagem, assim, um pouco mais econômica. Pra quem tem bastante pique e quiser subir, caminhar, se exercitar, ainda segue o caminho pra cá. Mas como eu vou pegar o funicular esse de São João, ó, que é esse daqui, ó, funicular São João, tem que vir por aqui. Realmente compensa comprar o bilhete combinado se vocês querem aproveitar e fazer esses passeios aqui com o funicular. Porque, gente, se vocês chegarem aqui e comprarem o bilhete aqui na hora pra pegar o funicular, tá custando 16 euros. Ao chegar com o funicular aqui em cima, vocês têm diferentes rotas pra fazer aqui, pra conhecer a montanha, gente. É chão rústico, e detalhe, tem partes que não tem proteção. Então, assim, sempre com muito cuidado, principalmente se vocês estiverem com crianças aqui. E o bonito desse passeio aqui é que você pode ver as diferentes estruturas, né, que faz a montanha, gente. Porque é super diferente. Tem um formato, assim, muito, muito estranho. Você fica, assim, pensando, gente, em que momento da história essas montanhas se formaram. E deram, assim, essa forma, esse aspecto super, super diferentão, gente. A famosa montanha aqui, o pico da montanha de São Jerônimo. Acho que é isso que se chama. Se não for, eu corrijo aqui, tá? Então, ali tem uma cruz bem ali no alto. É um dos picos mais altos daqui, gente. Eu já subi. Quase morri. Quase morri, gente. O detalhe é que quando você chega numa parte dela, é umas escadas. Tem umas escadas pra você subir até ali no pico. Parece que nunca acaba, parece que vai te levar pro céu. Cansa muito, gente. É só escadas. E você sobe um bom pedaço, ainda para. Depois você sobe mais e para. Eu não tava mais aguentando. E quando eu cheguei lá no topo, lá em cima, eu fiquei, assim, pensando. Gente, o que é que eu vim fazer aqui? Mas tem sempre aquelas pessoas que encontram essa satisfação, esse prazer nessa coisa de, uau, como se fosse uma vitória. Cheguei até esse pico mais alto. Eu, assim, eu tava tentando, sabe, absorver essa energia positiva desse povo, né, que sentia nesse momento e eu não conseguia. Eu só cheguei lá e falei, gente, arrependimento total. Eu não consigo realmente entender essas pessoas que sobem esses picos. O maior sacrifício, você chega quase morta e durou quase três horas. Mas tudo, gente, o percurso, desde o pé da montanha, a gente subiu até ali no pico mais alto. Se vale a pena, cada um vai tirar suas conclusões, se vale a pena ou não. Até hoje, eu não consegui encontrar a satisfação, o prazer de fazer toda essa tortura para chegar num pico mais alto. Mas vai de cada um. Não estou criticando ninguém que gosta disso, que faz isso. Estão criticando, critiquei. Bom, gente, retiro aqui. Quem quiser fazer, que façam, sejam livres, sejam felizes e façam o que gostem. Momento pra conscientização, gente. Pra que fazer aquela foto perfeita, entre aspas, né? Tem pessoas que se arriscam muito e elas ficam nas beiradinhas de cada lugar, gente, que é de risco. Aqui, por exemplo, ó, gente, aqui não tem proteção alguma. Tinha uma senhora, ela ficou na beiradinha ali, gente. Se aquilo ali arrebenta, se ela escorrega, ela cai, gente. Parem com isso, de querer buscar a foto perfeita, que não existe isso. Todas as fotos são bonitas, todas as fotos são perfeitas pra Instagram. Não arrisquem as vossas vidas, gente. Aqui na Espanha, sempre há acidentes de pessoas que perdem a vida por ficarem na beiradinha, né, de uma rocha, pra tirar a foto perfeita. Isso, principalmente, na costa. Isso acontece mais na costa, né? Porque, realmente, a praia aqui na Catalunha, na Costa Brava, é muito bonita. E as pessoas, elas se atrevem a ficar numa beiradinha, onde elas podem cair. No mar, ok, caiu no mar? Às vezes, você pode se salvar. Mas, detalhe, é que quando você cai no mar, nessa parte onde tem muitas, muitas rochas, o mar bate com força, as pessoas não conseguem te resgatar. Às vezes, acaso, a pessoa tentar resgatar e morre também. Ai, gente, pode ficar um pouco negativo esse vídeo. Então, gente, enfim, sempre consciência. Façam seus passeios com segurança. Busquem sempre ficar em lugares, assim, seguros. Tem uma rota que leva você pra uma antiga ermita, aqui na montanha. Só que eu não sei qual é a rota, gente. Eu não olhei. Ali no mapa, eu simplesmente segui andando. Ah, achei, acho que é por aqui. Gente, eu tive que correr pra chegar aqui, nessa ermita. Porque, senão, não vai dar tempo. Eu tenho outras coisinhas que fazer. Mas é muito bonitinho aqui. E tem outra parte aqui também, que eu gostaria de mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra ver agora. Que tem essas escadas, que te levam aqui pra um caminhazinho. Gente, eu tô dando conta. Eu não tô dando conta disso. Antigamente, havia umas construções aqui. Se eu não me engano, houve bombardeias e tudo. Destruiu algumas coisas aqui também. Se eu tiver errada, deixem aqui nos comentários. E aqui, ó. Nesse lado tem uma portinha pequenininha. Aqui você tem que agachar e ir com muito cuidado pra poder passar por essa portinha aqui. E aqui é um outro caminho, ó. Que aqui você também tem vistas maravilhosas aqui, ó. Pra montanha. E eu já tô suando, transpirando. Aqui, ó. É bem estreitinho, mas aqui, ó. Tem proteção, viu, gente? Aqui, pelo menos, tem isso. Porque é muito perigoso e é muito estreito. E aí, ali, ó. Você pode baixar, descer por aquelas escadas ali. E é isso. Praticamente, eu queria mostrar aqui dessa rota. Tem outra rota, mas eu acho que a mais interessante, mais curiosa. É essa daqui. Agora nós vamos descer. Olha a altura disso aqui, gente. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tem um cabo de aço. Esse daqui é o funicular. Ele é puxado por um cabo de aço. Diferente da cremanheira. Onde tem o espaço audiovisual. E também é uma lojinha, que eles vendem um montão de coisinhas. Souvenirs também. Vem os chaveirinhos, ó. Acho que o preço tá aqui. Ai, sim, que 25, ó. Um chaveirinho desse. Mas ele é bem feitinho, ó. E é uma correinha aqui de couro. Isso aqui é uma espátula, ó. De cozinha. Tá 8 euros. Olha aqui esse chaveirinho aqui, que é um violino. Olha que coisa mais linda. 8,80. Tem também o violão. Esse daqui. Ai, achei muito bonitinho. Ai, e a clave de sol. Gente, que clave de sol mais linda. Preço. 7,25. Garrafinha também, ó. Pra levar água. Tem a de metal também, que é a térmica. Carteira de Montserrat também. Bonitinha, viu? Depois da experiência audiovisual, tem essa sala aqui. Onde eles têm uma réplica da montanha, como ela é. Tá falando que é o monastério. Isso daqui eu acho que está... Acho que é esse ponto aqui. Acho que é tudo por aqui, gente. Aqui por onde nós estamos, ó. E aqui tem também um pouco de explicação, ó. Sobre o monastério, sobre a ermita, a capela. Algumas coisinhas aqui, né? Aqui tem alguns fósseis que foram encontrados aqui na montanha. Que prova que essa área, gente, ainda que ela seja super, super alta. Aqui também já chegou ao nível do mar também. Ela foi desenvolvendo, não sei como aí, gente. Só sei que fica um pouco difícil, né? De entender como que o mar chegou até aqui, né? Ou como ela chegou até essa altura. E caminhando por aqui, tem um telão aqui. Que eles mostram um pouco como é todo lugar aqui. O monastério. Já aqui é uma das lojinhas que vendem coisinhas super gostosinhas. Gente, super recomendo vocês provarem essas bolachinhas, os docinhos. Ah, e principalmente esse daqui, gente. Os carquinholes, ó. Eles vendem tanto assim em caixinhas, como também assim, ó. Em bolsinhas, em saquinhos, né? Gente, esse daqui é uma delícia. É uma delícia pra comer tanto com... Tomar com sorvete, com café. Eles são bem durinhos, mas eles são bem gostosos. Eles são doces, adocicados. E leva amêndoa. Gente, que negócio gostoso. É muito bom. Eu adoro. Eu particularmente adoro, viu, gente? Olha só. Tem chocolate de crema catalana. Ah, isso aqui deve estar gostoso. Deve estar bem diferentão isso aqui, ó. Esse aqui eu nunca tinha provado. Não tenho ideia como é. Tem esse outro aqui que é com licor, com moscatel, mais frutos secos. E aí tem, assim, essas barras grandes de menta, que é de cereja. Fiquei com vontade, gente. Só que as barras, elas são muito grandes. Elas estão custando R$12,85. E como eu tenho um problema aí, que eu não posso comer muito açúcar, aí acaba sendo bem exagerado pra mim, viu, isso aqui. Também tem as caixinhas de chocolate. Gente, aqui tá um aroma de chocolate que tá me matando. Sinceramente, tô assim, dando uma olhadinha aqui nos preços. Comparado, assim, com os lugares que eu já visitei, né, em Barcelona, né, as lojinhas de souvenir e tudo, e de produtos, aqui os preços são um pouquinho mais altos, viu? Então, vem preparado. Esse daqui, ó, é o licor daqui de Montserrat, de crema catalana, gente. É gostoso, viu? Pra quem gosta de licor, eu recomendo. É adocicado, né, aquela coisa, né? Pra quem gosta de coisas adocicadas, né? Os licores geralmente são doces. Bolachinhas artesãs. Gente, eu vou comprar isso aqui pra provar. Agora, tô na dúvida se pego esse aqui com chocolate ou sem chocolate. Aí, vou pegar com chocolate, gente, pra provar. É uma loja super grande, com um montão de coisa, você fica perdidinho, porque você não sabe o que levar. Eu achei super diferente, nunca tinha visto umas bolachinhas assim. Elas custaram R$ 5,95. Não foi barato, mas também são bolachinhas artesanas. Artesanais. Tão cheirosinho. Sabe o que ela lembra? Lembra? Sabe casquinha de sorvete? Só que assim, bem fininha. E parece assim que ela é enrugadinha, ó, toda amassadinha. E depois de assada, ela é coberta com chocolate. Bem crocante, bem crocante. Eu adoro coisinhas mais crocantes, sequinhas. Realmente, parece uma casquinha de sorvete, daquelas bem gostosa. Só que olha só a massa. Ela é bem fininha. Parece uma massinha assim, bem fininha, amassadinha, assada. Esse daqui é um outro passeio que a montanha oferece. Aqui, ó, você tem que pegar o funicular esse de Santa Cova. E aí você tem que fazer um caminho aqui até a Santa Armita. Bom, você tem que fazer. Não, você faz o que você quiser. O trajeto pode durar entre 15 a 30 minutos. Vai depender do seu ritmo, se você para pra fazer foto, se você para pra fazer vídeo. Aquelas pessoas que têm ainda medo, têm uma certa resistência ao funicular, esse traquinho que desce a gente até aqui. Como eu mostrei pra vocês, né, bem ali em cima tem um percurso que você faz e vem caminhando aqui, descendo, que você vai chegar aqui, ó, bem aqui. E é onde você pode seguir caminhando pra ir até a Armita Essa. Dá um pouquinho de medo, né? É muito alto. Só que aqui você tá protegida, viu? É uma montanha muito diferente de tudo essa daqui. Ela é incrível. Também, durante, assim, todo o caminho aqui que você vai fazendo, tem também sempre algumas imagens, algumas figuras, assim, ó. Bom, claro, é um caminho religioso, né? E também com vários mirantes aqui pra montanha. Eu perguntei pra umas mulheres que acabaram de passar por aqui quanto tempo ainda falta pra eu chegar lá. Aí elas falaram, bom, uns 15 minutos. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar. Um pedacinho lá atrás tava muito mais de boa. Mas esse daqui, gente, é muita subida. Por que esses negócios de peregrinação, essas coisas? Porque eles procuram o lugar mais difícil pra chegar. Meu Deus do céu. Não podia ser lá embaixo. A Armita fica lá embaixo. De fácil acesso. Pra não ter que caminhar tudo isso. Meu Deus, como descomplica a vida. Nossa, a vida na Terra já é de muito sacrifício e muito esforço. Cheguei. Ela está bem ali, gente. Carina, o que você achou? Valeu a pena vir até aqui, até a Sermita? Gente, valeu a pena porque eu paguei. E já que eu paguei e passei com o funicular, falei, vou até lá, vou ver como que é. É bonito, viu, gente? O caminho, na verdade, vale a pena, sim. Mas pra aquelas pessoas que venham aqui com o tempo e também que tem um bom condicionamento físico. Porque, olha, caminha. Não é tanto o trajeto, não é que é tão longo, viu, gente? Eu acho que eu fiz em uns 22, 23 minutos caminhando pra vir. Mas o detalhe é que tem momentos que tem subida, depois descida, né? Então a subida mata um pouquinho, né? Então acaba sendo um pouquinho duro. Eu acho, assim, muito bonito o passeio, muito bonito mesmo. Esse passeio de peregrinação aqui, de tortura, sofrimento até chegar aqui. Bom, vamos voltar pra lá. Vamos voltar lá pro funicular. Acabou de subir, perdi por um minuto. Mas não tem problema. Por aqui é onde está o sistema de controle deles. Por aqui. E logo nós entramos por uma dessas portinhas aqui, ó, nas laterais. E esse daqui é o funicular. Já estou aqui em cima outra vez. E, gente, de verdade, um passeio super bonito, viu? Eu super recomendo, gostei bastante. Um comentário aqui. Esse lugar não é apto pra pessoas que têm problema nos joelhos, viu, gente? Porque o que mais tem aqui são escadas. Se você quiser vir só pra passear, só pra desfrutar aqui, ó, o monastério, a basílica, as lojinhas aqui de souvenirs, os restaurantes, cafeterias, bares. Essas coisinhas aqui, gente, aqui vocês não vão sofrer. Não precisa se preocupar. Dá pra fazer de boa, sem problema algum. E esse é o super passeio com super dicas que eu queria compartilhar com vocês aqui no canal de como é Montserrat. O que há aqui pra fazer. Esses lugares super bonitos, essas vistas maravilhosas, gente, pra vocês conhecerem. E é isso. Eu vou deixando o vídeo por aqui, gente. Se vocês gostaram, como sempre, já deixa o like, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.